Fala rapaziada, estamos aqui de novo rapaziada, hoje a comida foi diferente, trouxemos aqui M e casca de menaceira, picotada, 3 e 54, dá 4 horas, tem uns rolinhos aqui mais Vamos ver se sai muito mocó hoje, os mocó pra gente fazer o menos 2 abatos aí A gente tá aqui pra dentro, as coisas já tá por aqui, já radicando, tem chuchumbo Naquele dia no mocó nós utilizamos o strike, foi no mocó, nas rolinhos foi misturado também Foi o sniper e o strike, tem aquele sniperzinho que você conhece, tem esse aqui galera Isso aqui entra meio folgado né, dá pra fazer colher isso Isso aí rapaziada, em breve aí a gente tá voltando aí pra nossas, nossas epigelas aí bruto mesmo No cerrado galera, no cerrado, em breve, as galinhas já estão gordas galera Que já, já se reproduziram, já estou pesquisando aí sobre a reprodução delas Que é de setembro a janeiro galera, a gente respeita a reprodução né, setembro a janeiro galera, se reproduz É isso aí galera, vamos a ver qual que vai vender aqui pra nós E aí em breve aí a gente tá com esse erro aí galera, as né, as aventuras brutas mesmo, de cotia Em breve, galera, tem muita filhote de cordonise galera Tá cheio de filhote de cordonise, lambua, nas capoeiras voando É bom né galera, saber aqui os reproduziram É isso aí meus cunhos Vamos se ajeitar ver o que vai qual fruto vai render aqui pra nós é isso aí galera se puder se inscrever, se inscreva se puder deixar o like também deixa, se gostar é isso aí, abraço apertado vamos lá se inscrever se inscrever se inscrever se inscrever se inscrever e acompanha a aventura aí acompanha mais essa aventura aí que a gente vai ver outros novos pontos deixa eu deixar a selva lá como vocês viram selva aí que todos iam comendo engordando pra depois a gente pegar tá lá tá lá o casquinha de melancia né casquinha de melancia e meio e aí e aí Olha isso rapaziada, vamos dar as servas que eu coloquei galera, passou o porra Tu é doido Os arrasta aqui galera, vou passar para ai que eu mostro para vocês Os arrasta ai da bichinha Tô dizendo que tá comendo muito alambô aqui galera Tu tá pisado mesmo Tu é doido galera, batido, batido Aqui tá bom Então tá lá em baixo galera, lá em baixo tem outra, vamo lá É isso ai rapaziada Passei na outra serva galera, não tava com medo Aí tô aqui naquela lá que desfriou galera, não andou mais nada nela Mas vão tá boas galera Hoje era para remontar a outra hoje galera, mas não vai dar Tá escurecendo e a lanterna Quebrou galera, minha lanterna quebrou Quebrou A casa tá boa Amanhã eu vou de manhãzinha cedo lá Bota uma comida lá galera, depois que o bicho andar para não Gravecer e verificar mais direito galera Achei um carro de cordonês também galera, tá em cima, bom As cordonês daqui mudaram de trajeto galera Não estão mais aqui Se eu ver lá para cima E a gente vai mudar Mudar a reserva lá para cima galera Vamos ver se a gente garanta ai Passar boa de novo Essa aqui tá boa Isso aqui é a linha dos bichos galera, acabou Os bichos mudaram de linha Aí agora Só mais em outro pedaço da mata O tempo das abelhas na selva também ficou assim O local fica bom E depois os bichos começaram a mudar de lugar É isso aí rapaz Estão encerrando por aqui O filho de hoje foi só um rolo Mas em breve Vai render mais frito aí para nós Isso aí naquilo do mato rapaziada É mais claro, no mato tá escuro É isso aí rapaziada Fiquem com Deus aí Forte abraço a todos E até a próxima Tchau